Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CRBX Asa. Onde assistir as finais estaduais ao vivo, programação e escalações a final do Campeonato Alagoano, deve acontecer no estádio Rei Pelé. O clássico decisivo entre CRB e Asa, será em Maceiona tarde deste sábado, às 16h e reacenderá uma velha rivalidade. O CRB, vai brigar pelo bicampeonato em Alagoas, e pelo 33º título geral. Por outro lado, o Asa não vence o estadual desde 2011 e almeja sua oitava Copa. O CRB vendeu todos os 10 mil ingressos disponibilizados para sua torcida na primeira rodada, e ainda somou um na noite desta sexta carga de 700 ingressos somados confiante. Ele entra em campo com uma boa vantagem após vencer a primeira eliminatória em Arapiraca por 2, a 0 não é fácil, o time precisa vencer por pelo menos 3 gols no tempo regulamentar para se sagrar campeão. Vitória por 2 gols, resultará em decisão por pênaltis neste sábado. 1.600 ingressos de um total de 15.302, são reservados apenas para torcedores alvinegros não desista da final. Mesmo depois de péssimas atuações contra a Bahia Esporte, apostou certeiro no time, que mais jogou toda a temporada com três atacantes pela Copa do Nordeste, batendo o Asa por 2, a 0 no primeiro jogo da fase de mata-mata. 0 a 0, meia atacante Deiner, que foi emprestado ao Novo Horizontino até o fim do ano, deixou o time na semana passada. Ele não foi titular, mas criou oportunidades de Lozé, principalmente no segundo tempo, enquanto o meio-campista Zé Wilson, foi suspenso no primeiro jogo da final, e passou a ser opção da comissão técnica. Para a decisão, Sidney tende a escalar o jogador do meio-campo no lugar de Fidelis ou de Dira. Depende da estratégia para enfrentar o CRB. O velocista Vitinho é a válvula de escape da equipe e forma mais, a dupla ofensiva com Lúcio Maranhão.